Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o que? O vídeo que vocês amam, o Diário da Reforma. Vou mostrar pra vocês o que que vamos fazer hoje. Vamos colocar a parede 3D, que tá ansioso pra isso. E endireitar as paredes pra vir a parte da pintura. Vamos lá! Trouxemos o painel pra cá, pra gente colocar o painel nessa parede. E em volta vai ser a parede 3D. A panelinha tá ali também. Dá oi, Márcio. Márcio tá aqui, gente. Veio também ajudar a gente a ir em massagem de parede. Ele tentou colocar o contato dele aqui. Aí, ó. Quem quiser é só chamar ele no WhatsApp. E é isso, eu tô filmando tudo pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Gente, eu não lembro de ter mostrado, mas é esse modelo aqui, olha, as placas de gesso. Aí vai colocar na parede, só em volta ali do painel. Vamos ver como vai ficar. Tchau. 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 a última vez... O que tá fazendo isso? Desde a última vez que viemos aqui, a parede 3D ó, já colocou. Agora vamos fazer o acabamento, mas não vai pintar não, né? Não. Só vai aí rejuntar. E aí eu vou gravar pra vocês, vai fazer o contrapiso. Olha como... Vou fazer o contrapiso aqui do quartinho da Antonella. Olhem só, já emaçou tudo, agora é só pintar. E aí temos que fazer o contrapiso pra vir o piso depois. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Negres, pra fazer o acabamento, a gente usa massa corrida mesmo e mudança de planos. E vamos fazer o contrapiso aqui no quarto da Antonella, mas já vamos fazer a colocação do piso. ó, porque não tá muito desnivelado, né? E nem muito alto aqui, né? Nessa divisória. E logo, logo vamos também fazer aqui o portal, ó. Não tá muito bonito. Mas agora vamos rejuntar as paredes, ó. Tá vendo isso aqui? Vai ficar tudo lisinho, bonito. Trouxemos já... Aqui deu uma lascada, ó. Vou passar um pouco de massa pra ver se sai. Não sai não, né? Fica estranho. Aqui também passou um pouquinho. Mas acho que a televisão tampa. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí